Música Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida, vibrando com amor no coração Renaltecemos assim a nossa equipe, o nosso América teca campeão As suas cores são algo em verde, sua torcida feminina é demais A sua classe aristocrata, é que culmina os teus rivais A vida é o sul maior